A iluminação de um ambiente pode ser responsável por promover conforto e modernidade. Um lugar onde pessoas possam relaxar é cada vez mais valorizado e é essencial que esses ambientes sejam naturais e em contato com o meio ambiente. Uma opção sustentável que se adapte a qualquer lugar e situação é uma ótima solução para quem busca liberdade e praticidade. Pensando nisso, a Intelbras desenvolveu a arandela solar ASI500 para áreas externas como residências e pequenos negócios. Utilizando apenas energia solar para funcionamento, a ASI500 possui acionamento automático, ficando desligada enquanto carrega durante o dia e ligando automaticamente ao anoitecer. Com painel solar, bateria, sensor de presença e iluminação LED, a iluminação possui duas opções de cores e o usuário pode escolher configurando entre luz branca ou amarela. Com 5 watts de potência e fluxo luminoso de 500 lumens, em dias nublados a arandela possui autonomia de até duas noites. A configuração pode ser feita pelo próprio usuário acionando um botão na parte de trás da arandela, podendo escolher entre dois modos de funcionamento. Modo constante, onde a arandela permanece acesa por até 5 horas em baixa iluminação e após esse período se mantém apagada, acendendo apenas quando detecta movimento, entregando a sua máxima potência. E modo sempre aceso, fazendo com que ela se mantenha com baixa iluminação e máxima ao detectar a presença de alguém. A instalação pode ser feita em até 4 metros de altura e basta fixar na parede, sem necessidade de cabos ou conexão com a rede elétrica. A ASI 500 é ideal para quem busca iluminação com duas opções de cores no mesmo produto. Livre de fios e perfeita para decoração de ambientes.